Fala pessoal, aqui é o Jay trazendo mais um vídeo para o canal, hoje estamos jogando Palagins com uma Koa, vou jogar ele de tanque, tomara que eu não estou com ninguém conhecido aqui, não estou com o pessoal do teste, tomara que eles... O primeiro já foi? Nossa, deixaram passar hein, e eles pegaram, 66%, está todo mundo recuado Vem 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 Cadê meu time cara? Nossa, fiquei preso mano Nossa, cadê meu time? Que que é isso? Objetivo mano Cara, cara Fala 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 O que é isso? Nossa, eu quero... Q over O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?